Vai logo, vai logo! Ah, que demora, esse negócio não começa logo não! Vai logo, vai logo, começa! Começa logo, saiu! Aí, falta só um, agora vai! Ah, ele saiu! Começa logo! Aí, agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora! Ah, droga, mas que p... Finalmente vou jogar esse jogo que meus amigos tanto pediram pra eu jogar! Deve ser legal! Uau, olha só a vista do espaço, que linda! Mas, tem um problema, eu não sei jogar! Já sei, vou pedir ajuda aos outros! Oi cara, sou novo aqui, tem alguma dica pra mim? Não confie em ninguém! Ah, ok, né? Oi Roxo, você joga há muito tempo? Sim, eu jogo há muito tempo, desde que lançou o jogo! Uau, você deve ser muito bom! Pode me ensinar a jogar? É o quê? Tá achando que eu sou seu mestre Kami? Ah, se vira aí seu idiota! Com certeza você é um noob e vai ser o primeiro a morrer! Ok! Poxa, que mancado hein Roxo! Relaxa Vermelho, eu ensino a jogar! Não é tão difícil! É cara, vai dar certo, relaxa! É só fazer as tarefas e tal! Valeu gente! Quem tá vindo aí? É a Rosa, se comportem! Boa sorte Vermelho! Obrigado Rosa! Cara, ela tá tão na sua! Prepara, vai começar! Vai Vermelho! Faz o xiii! Ah, é eu? Ok! Xiii! Ai, ai, ai! Que fuleiragem, que traquinagem, que molecagem! Mal começa essa bossa e você já chama pra reunião! Olá! Sejam todos bem-vindos! Chamei vocês aqui para desejar um bom jogo! Fiquem de olhos atentos, pois existem dois impostores entre nós! E Vermelho, fica perto de mim! Vou te dar umas dicas! Ok, obrigado! E o restante, andem juntos! Então é isso, boa sorte! Ai, ai, ai! Que mané andar junto o quê? Eu vou logo fazer as minhas tasks! Assim esses fracassados têm alguma chance de ganhar! Uá, ha, ha, ha! Uá, ha, ha! Ahn? Então, é você o impostor? Ahn? Por favor não me mate! Ahn? Não, não, não! Ai! Ué, já vi isso! Vou já ver o que é! Eita! É melhor eu avisar os outros! Ei! Mataram o cara aqui! Ei! Mataram o cara! Ó, mataram aqui! Ei! Alguém veio aqui! Ah! Pois é, galera! Eu escutei gritos, daí eu fui ver o que era e achei o corpo dele no chão já morto! Sei não, hein, gente! Isso tá muito suspeito! O jogo mal começou! Como ele encontraria o corpo? Pode ser que ele mesmo tenha matado o rosto! É o quê? Verdade! Pode ser ele o impostor! Gente, eu só vi o corpo, velho! Eu juro! Vamos votar! Jogamos o verde fora, sim ou não? Joga fora! 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 Sei não, hein, gente! Acho melhor nós não tomar decisões precipitadas! Está decidido! A maioria votou em jogar o verde fora! Não, não, mano! Por favor, não! Por favor! Eu sou inocente! Eu tenho medo do escuro! Gente, e se ele for inocente? Cá da boca, vermelho! Ou você quer ir também? Por favor, eu não vi nada! Eu não sou inocente! Eu só queria jogar! Então, gente, deixa só pegar aqui o PC, que ele vai dizer se o verde era inocente ou culpado. Mas que demora é essa? É que a internet aqui do espaço não é dos melhores. Nossa, parece a internet lá da minha casa! O verde era inocente! Ainda restam dois impostores na nave! Eita, preula! Olha só, pessoal! O roxo morreu e o verde foi eliminado inocentemente! Descanse em paz, verde! Eu tentei avisar! Vocês ouviram o computador! Ainda restam dois impostores! Então, aprestem-se, façam as coisas e fiquem atentos para não culpar a pessoa errada dessa vez! Eu vou para as câmeras! Vamos andar juntas, amiga? Tá bom, amiga! Façam as tasks! Deixa comigo! Entendido! Certo, senhor! O que é task? Aff, só eu que faço as coisas aqui, é? Bando de otários acreditaram em mim! Meu parceiro já matou o roxo e eu joguei o verde fora! Tudo está indo de acordo com os planos! Olha só, as duas dozelas estão juntas! Preciso esperar o momento em que elas se separem para eu poder matar uma! Vou me esconder pela ventilação e aguardar o momento certo! Aqui é bom demais, velho! Eu preciso fazer nada, só olhar as câmeras! Eu vejo tudo! Passe o cartão mais rápido! Oh, droga! Passe o cartão mais devagar! Mas quê? Ah, essa é a minha chance! Eu vou matar esse vermelho noob! Opa! Preto! Você viu alguma coisa? Não, não! Não vi nada não, senhor! Ah, ok! Continue de olhos abertos! Ah, agora vai! Vai pra onde? Nada não, chefe! Tudo sob controle por aqui! Ah, beleza então! Droga! Assim não vai dar! Preciso apagar as luzes se quiser acabar com esse vermelho! Aí eu falei pra ela, se eu piscar, você fica sem namorado! Oi, gente! O que foi? O imposto só deve ter apagado as luzes, miga! Fica perto de mim! Eu tenho medo de escuro! Ô, Branco! Vai acender as luzes, Branco! É o quê? Você é surdo, miserável! Vai acender as luzes! Aff, tudo é o que faço, velho! Pronto! Agora eu posso acabar com esse nome! Agora ninguém vai te livrar de mim! Você já era! Opa, gente! Não se preocupem! A luz voltou e eu tô vendo tudo! Se o impostor tentar pegar vocês, eu vejo daqui! Ah, obrigado! É, obrigado! Preciso me livrar do marrom! Eu mesmo dou um jeito nele! Toma! Pronto! Agora eu vou atrás do vermelho! Rapaz, ninguém me ajuda nessas tags, meu! Amigo, vou só dar uma cagada aqui rapidinho! Já volto! Tá bom, amiga! Eu espero! Ah, é minha chance! É agora! Por favor, não! Toma! 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 Ai, meu pai, que peste é isso? Gente, o laranja é um impostor! É o quê, men? O quê? É mesmo! Joguem ele fora! Eu peguei ela! Toma, toma, toma! Morre! Toma, toma! O laranja era um impostor! Ainda resta um impostor na nave! Poxa vida, sobraram seis! Na verdade, só sobraram cinco! Ah, é! Sobraram cinco! Então a gente fica de olhos abertos! Poxa, laranja! Que vacilo, hein! Não se preocupa, parceiro! Eu vou vencer por nós! Ué, cadê o branco? Eu não vi! Sou eu que faço as coisas aqui, mano! O vermelho está em grupo, não vai dar! Então vou atrás do branco, que está sozinho! Estamos na reta final! Fiquem de olhos bem abertos! Puxa, azul! Você só sabe falar isso! Foi mal! Minha amiga foi morta! Minha única amiga! Gostava tanto dela! Eu não acredito! Ah, não fica assim não, bebê! Quantos anos você tem? Não quer passar o Whats aí pra mim? Aff, machiscroto! Tô saindo fora daqui! Ô, louco! O que é isso, azul? Vou até sair de perto! Não! Espera! Precisamos ficar perto! Puxa vida! Cadê o branco que não faz nada? Chegou a sua hora, branco! Ô, mano! Pera aí! Eu tô consertando um bagulho aqui! Ah, então é assim! Na hora da morte que você vem pensar em fazer as tarefas! Você não teve o jogo todo pra isso? Mas quê? Toma! Aff, véi! Morri! O que é que eu posso fazer agora? Você ainda pode fazer tarefas para ajudar! Fazer o quê, né? O melhor é eu ficar perto do branco! Ele tá sempre fazendo as tasks! Juntos podemos consertar a nave e vencer! Puxa vida! Cadê aquele vagabundo do branco que não faz nada? Ah, olha só! Tá dormindo! Eu sabia que ele era um preguiçoso! Levanta daí, seu moleque! Vem ajudar a consertar a nave! Ixi! Tá aí morto, ó! Isso é o momento para... Então, eu achei o corpo do branco e ainda não sabemos quem foi! Alguma pista, preto? Não! Vermelho? Não! De qualquer forma, vamos votar em quem nós suspeitamos! É isso mesmo! Vamos votar! Acho melhor não votarmos agora, porque caso votemos errado, o impostor vence! Eu já votei no vermelho! Vamos lá, azul! Ele é bem suspeito! Vote nele também! Ele saiu de perto de você só porque você pediu o número da gatinha! Sabe? Ele não é um bom amigo! Vamos tirar ele! Ele deve ser o impostor! Não faça isso! Faça! Faça! Não é suspeito? Ele tá me acusando sem provas? Faça! Faça! Não faça! 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 Desgraçado! É... Ninguém foi agitado! Empate na votação! Ainda resta um impostor na nave! Não sei porquê, mas faltam apenas três tasks! De alguma forma, alguém fez a maioria das tarefas! Ora, ora! Finalmente vou ter meu reconhecimento! Deve ter sido o marrom! Se terminarmos elas três, venceremos! Então vamos nos separar e fazê-las! Entendido! Certo! Ha ha ha! Bando de otários, venci! Vou matar esse azul pra lagarde ser besta! Ha ha ha! Morra, miserável! Aham! Então é você o impostor! Eu sabia que um dos dois era impostor, já que não era eu! E ao invés de eu ir fazer minha task, segui o azul! E então me deparo com o preto sacando a arma para matá-lo! Ainda bem que estávamos próximos ao botão de reunião! Já chega! Isso é o suficiente! Adeus, preto! Olha, quem votar em mim é feio! Se eu tivesse acabado com esse vermelho, nada disso teria acontecido! Então é isso! Vencemos! Vencemos! Ha 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 ha! É isso mesmo! Graças às minhas intuições, capacidade e espírito de liderança! Ha ha ha! Vencemos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todos eles já estão em Mira HQ. Puxa, legal. A Rosa também? Eu disse todos. Você é surdo por acaso. Então é isso. Vou poder rever o branco, a Rosa e todos os outros. Mira HQ, aí vamos nós. Lá, 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 lá. We not talk, no, baby so cool. We just you little, baby, no, no, dead by so low. Cala a boca, por favor. Sua voz é tão ruim que tá dando falha no sistema. Ah, mas que pô... Pois é, mano. Aí eu derrubei ele no chão e foi só murro nas costas. Tome, tome, tome... Silêncio. Tem alguém vindo aí. Acho que é ele, hein? Será que esse ceruelo veio mesmo? Espero que seja ele. Estou torcendo por você, miga. Eu acho que é ele. Só pode ser. Ah, tenho contas para acertar com ele. Nossa, que demora. Parece o portão lá da minha casa. Oi, gente. Cheguei. Então, essa é a Mira HQ. Legal. E aí, amigão. Quanto tempo, hein? Juntos nós vencemos o jogo passado, né? E eu tava aqui falando pra eles do nosso trabalho em equipe. Bem-vindo de volta, amigo. Acho que agora você já sabe até jogar melhor, hein? Ah, sei sim. Valeu, branco. Ora, ora, ora. Se não é o vermelho, noob. Você achou mesmo que eu ia esquecer do que você fez? Oi, Rosa. Você tá bem? Ei, eu tô falando com você. Sim, sim. Eu estou bem. Melhor agora. Ei, o jogo desde que lançou o jogo. Vamos parar de enrolação e começar logo. Ah, o Oxo tem razão. Beleza? Vamos começar, então. Agora nós vamos... Dois novos integrantes acabaram de chegar. Que? Como assim? É, eu também não entendi. É, tomara que sejam meninas bonitas. O portão emperrou. Alguém precisa ativar manualmente. Vai logo, branco. Tá esperando o que, ô miserável? O quê? Por que eu? Vai, vai logo, imundo. Aff, tudo é eu, véi. Nossa, que demora. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Que bom dia o quê? Cala a boca, otário. Mas olha a audácia do miserável. Cala a boca você, ignorante. Com quem você acha que tá falando? Você me respeita? Ô, gente. Vamos manter a calma e... Deixar a garota nova falar. Oi, gente. Tudo bom? Hum... Oi, Vermelho. Ô, oi, Ciano. Hum, como assim? Oi, Vermelho. Por que eu tô dando oi pra ele? Eu dou oi pra quem eu quiser, garota. Calma, meninas. O computador vai selecionar agora quem vai ser o impostor e inocente. Então é isso que começa o jogo. Eita, que esse vai ser dos bons. Vai, Vermelho. Já sabe o procedimento. Ah, ok. Então, pessoal, existem três impostores na nave. Fiquem de olhos abertos, pois como o local é novo, vocês não estão familiarizados. Então, expansionem bem o local, façam as tasks e boa sorte. Eu já conheço um pouco do mapa, porque eu vi vídeos do Godnot e da Funbaby. Ah, e Ciano, você pode andar comigo se você quiser. Sai fora, doente. Eu quero andar com o vermelho. Cara, ela tá tão na sua. Ei, eu ando com o vermelho. Oxe, Miguel. Ah, é, miga. Verdade, tem você. É, eu acho melhor eu andar sozinho. É. Olha, gente, eu tenho esse bichinho de estimação verde que eu achei. Oi. Tudo bem, meu filho? Com você? Tudo bem, sim. Obrigado. Ele não é uma graça? O nome dele é Horácio. Muito prazer em conhecer vocês. Então, vamos indo? Que bando de baboseira, que asneira, que doideira. Mal começa essa bossa e eles ficam de conversinha. Eu vou é inspecionar o local. Eu jogo desde que lançou o jogo. Ai, caramba. Eu vou para a segurança ver se tem câmera nesse mapa também. Ai, que sorte. Sou o impostor de novo. Eu sou mal, eu sou cruel, eu sou vagabundo, rapá. Então é isso aí. A gente tem que fazer as tarefas e ir arrumando as coisas. E assim a gente pode vencer. Eu vi um gameplay no YouTube, não deve ser difícil não, hein. Poxa, não acredito que sou impostor. Eu não sei ser impostor. Eu só sei arrumar, consertar coisas, limpar. Como vou acabar com os outros, se não goste disso? Você pode avisar a todos que são os impostores. E assim os inocentes irão vencer. O quê? Você tá maluco? Vamos esbagaçar geral. Você consegue, humanezão. Pense bem nos outros. Pense em você. Escolha o lado do... Lembra o que o azul fez você passar? Se vinga dele. No último jogo ele não deu seus créditos. Você trabalhou como condenado e merecia os créditos. Tem razão, capetinha. Eu devo me vingar do azul. Isso mesmo que vou fazer. Ah, é como tirar doce de criança. Bom, então é isso. Dessa vez não tenho novatos pra colher. Então eu vou fazer as tasks, né? Eu jogo desde que eu lançou o jogo. Mas essa bosta de mapa, eu não sei nem pra onde é que vai. Eu tô aí perdido aqui. Já se passou muito tempo e não matei ninguém ainda. Então tá na hora de começar. Pera. O quê? Então você é o impostor de novo? Miau, é isso aí. Não, pera. Eu jogo desde que eu lançou o jogo. Você não pode me matar. Hoje eu vou estrear minha tramontina nova. Não, por favor. Não. Mostra. Ué, diabo é isso? Eu acho que eu ouvi algo. É melhor eu ir ver o que é. Vamos lá. Ah, o que foi isso, meu Deus? Eita, de novo? Rapaz, esse roxo é um bosta mesmo, hein? Mas dessa vez não vou nem avisar os outros. Porque da última vez me jogaram fora. O que você acha, Horácio? É melhor não avisar mesmo. É, você tem razão. Não vou avisar mesmo. Vou é sair de perto. Ah, filão, tem câmera. Só tem aqueles bagulho do sensor, velho. Não sei quem passou no sensor azul. Não sei quem passou no sensor amarelo. Ah, vai te catar. Não gostei disso, não. Ah, olha só. O verde e o Horácio mataram o roxo. Vou avisar a todos. Aham, então foi você, né, verde filho da peste? Quê? Não. Aí, pessoal. Chega mais cambado. Eu tô ligado que o verde tomou o roxo aqui, ó. Pessoal, eu tava andando de boas e vi o verde sentando fugir do corpo morto do roxo. Então ele é o impostor. Certeza. Se não for, ele é eu. Certo. Vamos jogar ele fora. Não, gente. Espera aí, por favor. Vamos. E se não for o verde, o marrom diz que pode jogar ele fora, hein? Pode jogar. Eu tenho certeza, chefe. Solta a gente, por favor. Nós somos inocentes. Gente, eu não sou impostor, não. Gente, acho melhor não tomar decisões precipitadas. Ah, cala a boca, vermelho. Por favor, eu nunca consigo jogar, meu Deus do céu. Eu só não queria rebotar. Cala a boca, seu imundo. E para de chorar lágrima de crocodilo. Você não engana ninguém. A gente não fez nada, seus malvados. Vai embora você também, criatura ridícula. Ah, não, véi. Eu nunca consigo jogar esse jogo. Sempre me jogam fora. Me desculpa, Horácio. Eu queria dedicar uma vitória a você. Mas não consegui. Me desculpa. Eu sou um péssimo dono. Tudo bem, verde. Você é o melhor dono que eu já tive. Pelo menos nós estamos juntos. Espera aí. Deixa eu só ligar o PC aqui. Ah, e detalhe. Aqui a internet está mais rápida. Atualizou o bagulho aqui e conseguiram aumentar o plano para 200 mega. Opa, então é igual a internet lá da minha casa. Só que lá na minha casa é 300 mega. Bom, então pensando no meio não é tão igual não. Lá na minha casa é melhor. Seu burguês safado. Mas é por isso que eu passei no concurso público? Para ser um burguês mesmo? O verde era inocente. Ainda restam três impostores na nave. Eita preula, deu ruim. Então vamos jogar o marrom fora. Realmente, marrom. Você disse que se não era ele, então ia ser você. Ah não, véi. Mas eu vi ele perto do corpo lá. Eu achei que ele era um impostor ou um maníaco que gosta de corpo, sei lá. Chega de desculpas. Você vai embora também. Mano, eu não preciso disso. Meu pai tem dois empregos. Vou jogar God of War que eu ganho mais. O marrom era inocente. Ainda restam três impostores na nave. Mas que droga, hein? Já perdemos três participantes e os três eram inocentes. Desse jeito vamos acabar perdendo. Então tomem cuidado. Agora a vantagem está para os impostores vencerem. Com licença, azul. Mas eu tenho um ponto de vista a considerar. Diga, verde escuro. Bom, pelos meus cálculos eu vejo que a verdade é que esse mapa favorece muitos impostores. É verdade, também notei isso. Ai, é verdade. Concordo com o vermelho. Ele é tão inteligente. Ai, 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 ai. É cada piranha que a gente vê hoje em dia, viu? Piranha é a tua avó, aquela véia feia. Só se for aquela tua, aquela... Calma, amiga. Já, já o impostor tomba ela e ela sai fora do jogo. Ué, cadê o branco? Eu não vi. O tempo está passando e as testes que estão ficando. Vamos parar com essa enrolação e vamos logo trabalhar. Silêncio, preto. Eu mando aqui. Tá bom, sabichão. Então diga lá quais são as ordens. Vamos parar de enrolação e vamos logo trabalhar. Mas é um zerruela mesmo. Você não perde por esperar. Vai ser um prazer enfiar minha peixeira no seu bucho. Ha, 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 ha. Ai, ai. Vem, vermelho. Anda comigo, lindo. Quero te mostrar uma coisa. Venha comigo pra salinha. É... Não vai, vermelho. Você vai andar comigo. É... Então se prepara pra apanhar. You bitch. Parem, meninas. Eita, foi mal. É, acho que eu ouvi alguém me chamando. Tchau. Não vai, volta aqui. Não pode ir só meio atrás dele. Vem, amiga. Ah, porque a gente não faz pelos amigos. Tô indo. Então essa é a sala de descontaminação. Preciso passar por ela pra acessar o outro lado. Hum, interessante. Bem, já vamos nós. É sua chance. Ele tá na descontaminação. Entre pelo tudo e mata ele. Ok, eu faço isso. Será que o branco vai se vingar do azul? A ciano vai conseguir liberar a chavaska pro vermelho? Quem será que é o terceiro impostor? Será que o preto vai conseguir matar mais gente? Quem irá vencer no final? O que causa o efeito estufa? E de onde diabos vem os olhos nas praias do Nordeste? Tudo isso e muito mais no próximo e último episódio de Bem-vindo ao Among os dois Miragaki. Já tô editando aqui a próxima parte. Eu acho que semana que vem sai. Fiquem todos com o papai do céu e até a próxima, meu querido. É sua chance. Ele tá na descontaminação. Entre pelo tudo e mata ele. Ok, eu faço isso. Pronto. Agora é só sair e pegar ele. Certo. Voltei minha vingança. Minha cabeça. O que foi, sua mula? Essa jossa tá emperrada, não quer abrir. Abre, abre, filha gota. Preciso pegar o azul antes que passe o tempo da descontaminação. Mas é muito burro mesmo, viu? Pronto. Cheguei, azul. Agora você me paga por tudo que... Ué, cadê ele? Você demorou tanto tempo que ele já saiu. Ô, droga. Então eu vou sair também pra ver onde ele foi. Um cheater. Mas que diabo é isso? Eu não quero ser descontaminado, não. Ah, socorro. Ah, Fih, queria tanto espancar alguém. Mas eu sou inocente. Não posso espancar ninguém. Droga. E pra piorar, nem sei quem são os impostores. Não faço nem ideia. É, já sei. Vou procurar o meu antigo parceiro preto. Talvez ele possa me ajudar. Hum, isso parece ser uma tarefa bem interessante. Aqui tá dizendo, ó. Deixa eu ler aqui. Pegue o refrigerante azul. Pegue o refrigerante azul. Então eu só digito o número e a letra correspondente do refrigerante e ele vem. É bem intuitivo. Inclusive eu tava com sede. Eu espero que pelo menos seja bom, né? Ah, mas isso aqui é uma porcaria. Pelo amor de Deus. Jamais beberia uma coisa dessa. Que lixo. Tem que ser muito otário pra tomar isso aqui tudo mesmo. É cada coisa que eles inventam hoje. Nem sei quem é que ia tomar um troço desse. Ah, eu queria muito pegar o azul. Mas parece que o branco está indo atrás dele. Preciso escolher outra presa. O tigrão preto aqui quer acabar com as fulgas. Vou matar, espolar, sua bunda eu vou furar. Quero sangue espirrado, pescoço quebrado. Vou te pegar, menina, te matar na esquina. É, legal. Puxa, essas meninas são loucas. Não me deixam em paz. Desse jeito vou acabar perdendo meu bebê. Enfim, ficamos a sós. Não é vermelho. Acho que está na hora da gente se divertir um pouquinho. Como assim? O que você quer dizer? Eu te mostro, meu bem. Ai, meu pai, é agora. Não vai ter como escapar. Bem vermelho. Não precisa fugir de mim. Eu não mordo. Só um pouquinho. Ah, legal. Então eu tenho que regar as plantas pra elas ficarem mais bonitas. Gostei dessa tese. A natureza é importante e as plantas também têm que tomar banho. Vai lá. É sua chance de pegar ele. Ok. Agora ele não vai me escapar. Peraí. Por que você está pegando no meu pé? Não fui eu, não. Você está doido? Se não é você, então... Quem foi que... Está repreendido em três vezes sem juros. Mas que coisa é essa? Pronto. Então é isso. Vamos juntar aos outros? Pois não é seguro ficar andando sozinho. Sai logo daí. O azul está fugindo. Ah, socorro. E aí, preto. Como é que está, amigo? Do jeito que você está me vendo. Mas e aí, como é que você anda? Eu com os pés, que ainda não aprendi a voar. Você é tão engraçado, amigo. Oh, cara chato da peste. Então, preto. Você sabe quem são os impostores? Ah, bem lembrado. Eu sei sim. Ah, e quem são? Sou eu, o branco e... Vai embora, otário. O quê, amigo? Nossa, isso foi muito útil. Me livrei do corpo dele sem deixar vestígios. Assim todos vão achar que ele se desconectou. Ai, ai, eu sou um gênio. Puxa, que legal. Eu nunca estive tão perto das nuvens antes. Ver elas se mexendo assim é muito interessante. Bom, chega de ver nuvem, é melhor ir logo antes que seja tarde. Amiga, eles entraram nessa salinha ali. Vai lá que eu só vou ali no banheiro rapidinho dar uma mijada. Já volto. Tá bom, amiga. Mas que diabos está acontecendo? Puxa, eu não aguento mais. Para. Foi você que pediu por isso. Mas que pouca vergonha está acontecendo aqui nesse recinto. A grande verdade é que aquela jogada foi genial. Eu matei o roxo, daí jogaram o verde fora, coitado. E depois ainda jogaram o marrom. Mano do céu, assim fica fácil demais. Cara, acho que está na hora de eu visitar meu outro parceiro impostor. Já que o branco ainda está ocupado atrás do azul. Opa, olha a Amarela entrando no banheiro. Vou tentar falar com ela. Quem sabe agora eu pego o zap dela. Olha, Amarela, eu só queria dizer que eu sinto muito pela forma que eu te tratei e... É, eu só queria dizer que... Nossa, você está mal, hein? Bom, na verdade o que eu sinto por você é... Ô, amigão, você vai me desculpando aí a demora? É que eu tomei um refrigerante suspeito. Você não está ligado o que está acontecendo aqui na minha barriga. Agora, se você me dá licença, está sem papel aqui e eu sujei meu traje todo. Ué, mas eu vi ela entrando no banheiro. Eita, preula, o banheiro errado. Ô, Amarela. Amarela, você está aí? Olha, vai me desculpando aí, mas eu estou entrando, tá? Ô, gente, acho que ela já fez as suas necessidades fisiológicas e saiu. Droga, perdi uma chance de ouro. Por que você fez isso, vermelho? Você matou a Ciano? Não que eu achei isso ruim. Ela era pra ter morrido mesmo, mas você é tipo uma boa pessoa. Olha, desculpa, eu posso explicar. Eu sou um dos impostores e tipo, eu odeio isso. Não gosto de machucar os outros, mas preciso fazer meu dever como impostor. Me desculpa. Então, ia chegar uma hora que você ia me matar? Eu esperava que alguém matasse você, porque não ia suportar fazer isso. Olha, eu entendo que você tem que fazer isso. E se for pra morrer, que seja por você, os seus braços. Por favor, não fale uma coisa dessa. Espero que possamos conhecer melhor um outro dia. Não, 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 não. Por que você fez isso, Rosa? Não, Rosa, não, por favor. Por quê? Por quê? Por quê, Rosa? Não, não faz isso. O que eu fiz, Rosa? Rosa, por favor. Rosa, não, por favor, não. Boa sorte, Vermelho. O que eu fiz? Obrigado, Rosa. Sim, sim, eu estou bem. Melhor agora. Como assim? Oi, Vermelho. Por que eu tô dando um oi pra ele? Ei, eu ando com o Vermelho. Não vai, Vermelho. Você vai andar comigo. Rosa, não. Ora, ora, ora. Que cena mais comovente. Se não é o nosso herói transformado em vilão. Cara, você merece um Oscar. Duas meninas te queriam e você mata as duas. Palmas pra você, meu chapa. Eu achava que eu era mal, mas realmente você me superou. Mataram a sangue frio sem piedade. Você realmente já foi do bem? Você realmente pensa nos outros? Olha só. E agora duas gatinhas foram eliminadas. E devo te contar, viu? Essa rosa era muito linda. Olha isso. Tire as suas mãos imundas da rosa. Ou eu mato você. Mas que demora, hein? Rosa, você tá aí? Rosa. Ô, gritaré danada. Amiga, o que tá rolando aqui mesmo, hein? Mas que peste é isso, gente? Isso, isso. Fica bem quietinha. Não queremos escândalos, não é mesmo? Coisa fofa. Que gracinha, tentando se soltar. Hum, você é bem cheirosa, hein? Acho que eu devia brincar um pouco com você antes de fazer algo. Acaba logo com isso, Prito. Não irei tolerar nenhum comportamento indecente. Ah, tá bom. Adeus, amarela. Finalmente te achei, azul. Oxe, que diabos você quer comigo, ô esquisito? Você tirou tudo o que eu tinha. Eu nem sei quem é você. Ainda. Olha só, tem até a sala de plantas. Que legal. Ué, mas que plantinha estranha é essa aqui? Bem suspeita, hein? Será que é de comer? Ah, não custa nada experimentar, né? Já que eu tomei aquele refrigerante bosta, acho que não vai ser pior do que isso. Vamos esconder os corpos, ir atrás dos que faltam e acabar logo com esse jogo. Vamos escondê-las nos dutos, assim ninguém acha os corpos. Me desculpa, Rosa. Ah, então você é o impostor, não é, seu vagabundo? Já não basta ser um preguiçoso ainda que alascar a vida dos inocentes? Ah, mas isso não fica assim. Acha que eu vou me dar por vencido? Ha! Que? Como assim? Eu tô usando um hack que dá pra matar o impostor. É isso que eu vou fazer. Mas o quê? É isso que eu vou fazer. Aff, véio. Morri mesmo sendo impostor. Você é muito inútil mesmo, hein? Nem pra ser impostor você serve. Mas que droga. Vamos nos separar e acabar logo com isso. Faltam poucos inocentes. A vitória é nossa. Até que é bom, hein? Peraí, como que você matou meu parceiro branco? Parceiro? Ah, então você também é impostor? Não, não. Eu quis dizer que... Cala a boca, imundo. Eu mesmo acabo com você. Ah, então vem tentar ação. O quê? Mas quando foi que... Hã? Sou o filho mais novo de oito irmãos. Tive que aprender a lutar sozinho desde sempre. Você não tem chance contra mim. Ai, droga. Ferrou. O cara é forte mesmo. Não consigo me soltar. Agora fique quietinho que eu vou lhe usar. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo não, velho. Ah, socorro. O que tá acontecendo aqui? Eu tô vendo tanta coisa, meu amigo. Estrelas ou estrelas? Saurinhos. Shrek Naruto. O que tá acontecendo? Acho que eu comi demais dessa plantinha. Ah. Larga ele, Azul. Você perdeu. Ah, então você também é impostor. Como um bom líder que eu sou, eu já suspeitava. Mas largar ele está fora de questão. Eu fiz o hack de matar o impostor. E posso eu mesmo acabar com vocês dois e ainda vencer o jogo. Então você não vai largar ele, né? O que você acha que é? Tá pensando que uma faca vai colocar medo em mim? Eu sou. Caraca, cê é louco, mano. Tô é um guerreiro, velho. Tô é o maior maníaco que eu já vi, bicho. Você é uma peste. Você é mal. Doente, cara. Você é doente. Tá me ouvindo? Nunca vai ter amigos desse jeito. E ao mesmo foi o fim que a pobre lesada da rosa levou pra largar de ser besta. Aquela piranha. Ah. Ué, será que foi algo que eu disse? Eu, hein? Olá. Puxa, laranja. Você tinha um paraquedas. Que legal. Valeu por me salvar, amigo. Assim posso chegar no chão, são e salvo. Sabe, eu tava com a vontade de espancar alguém, mas não tinha ninguém. E agora você chegou. Obrigado, amigo. De nada. Não, peraí. O quê? Toma, 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 toma. Tchau, tchau, tchau. Já morri, já morri, já morri, vou morrer, já morri, já morri. Vou morrer, já tô sentindo o gelado da morte, meu pai do céu. Eu sou tão novo pra morrer. Verde, nós não morremos, não. Ô, Horácio, eu sei que a gente tem que ser positivo e tal, mas nessas horas não tem jeito não, infelizmente. É sério? Nós ainda estamos vivos. Eu só acredito vendo. Pois então, veja. Ah, não acredito. Estamos vivos, Horácio. Estamos vivos. Isso é um milagre. Estamos vivos, Horácio. Ok, mas onde será que nós estamos e como viemos parar aqui? Eu não sei. Nós estávamos caindo e então do nada aparecemos aqui. Que estranho. Bem, vamos procurar um lugar pra ficar ou morreremos nesse frio. Vamos. Eu tô tremendo aqui. Eu jogo desde que lançou o jogo, mas eu nunca nem tinha visto neve no mapa. Onde será que eu tô? Bem, pelo menos eu estou sozinho sem aqueles bandos de otários. Espero que eu nunca mais veja aqueles nobes de novo. Oi, Horácio. Ah, então você também tá aqui? Legal. Oi. Ah, mas que por... Você quer brincar na neve? O único boneco quer fazer. Você podia me abrir e a porta abrir. Eu quero sentir. Ah, é só o Vasco, hein? É só o Vasco, ó. É só o Vasco, é só o Vasco. É só o Vasco. Vou também. É só o Vasco. Você quer brincar na neve? Não tem que ser com um boneco. É só o Vasco. Já chega, né, meu? Chega dessa palhaçada aí, truta. Você não sabe nem mandar o passivo. Vou ficar morrendo aqui nesse frio, não. Aí, ô, seu fela. Vê lá como fala comigo. Eu meto minha peixeira no seu bucho. Ixi, as ideias do menor, meu. Duvido. Eu dou um tapa no teu ouvido. Larga de ser vacilão. Dou um chute na tua mão. É, mano. É cara idiota, viu? Ele ainda me paga. Ele se acha o bom da rima, mas ele tá por fora. Eu vivo rimando lá no server do Goalite. Vou desafiar ele na frente dos outros pra ele ser humilhado, esse comédia. Vamos sair daqui, ó, infeliz. Eu meto o dedo no teu nariz. Otário. Puxa, é sempre assim. No final, eu sempre acabo sozinho. Parabéns de novo, Vermelho. Você venceu o jogo. É, valeu aí. Meus sensores indicam que você está triste. O que houve? Nada. É que, sei lá, não era bem a vitória que eu queria, sabe? A rosa, a ciano, o branco e os outros. Não foi legal. Por que isso teve que ser assim? Isso é apenas um jogo. Não precisa ficar tão sentimental com os outros jogadores, seu jumento. É, talvez você tenha razão. Tenho uma novidade. Qual? Um novo mapa do jogo foi lançado. O nome é Polos. Eita, o mapa novo já saiu? Já saiu. Legal. Quando ele voltar me avisa. Entendeu? Ele saiu quando ele voltar. Hã? Hã, 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 muito engraçado. Meu fi parece o Tirulipa. Mas e daí, o que tem um mapa novo? Todos os outros participantes já estão lá. Você quer ir para o mapa Polos? Bom, se todos estão lá, então vamos também. Você precisa dessa chave para abrir o portão da base no Polos. E onde eu consigo a chave? São 15 pratas. 15 pratas? Isso é um roubo aí. Tudo bem, então. 20 pratas. Hum, então o negócio é fechado. Já tem uma nave pronta te esperando. Suba logo que a viagem será longa. Beleza, então vamos lá. Amarela? Amarela, acorda. Acorda, amarela. Amarela? Amarela, ah. Você tá bem? Acorda, acorda aí. Ô, amarela, acorda. Amarela? Yellow? Hã? Oi? Hã? Azul? Sim, sou eu. Não se preocupe. Eu... Ah, machiscronto. Sai de perto de mim. O que você fez? Me violou enquanto eu dormia? Que? Não, você é louca? Polícia, socorro! Fica quieta, amarela. Nós estamos no meio de um lugar desconhecido, com uma nevasca caindo. Nem sabemos se existe o abominável Homem das Neves ou Ursos aqui, ou coisa pior. Hum, tá. Mas por que você é assim, amarela? Por que é tão contra os homens? Bom, desde que ele nos deixou, eu não confio mais em homens. Ele? Ele quem? O que aconteceu? Vamos indo, eu vou congelar aqui. Eita frio da molesta. Ah, o que aquela plantinha fez comigo? Aff, eu que tenho que carregar esse doido. Tudo eu, men. Maluco, que viagem. E pra piorar, eu nem sei, nós estamos indo. Mas acho que deve ter alguém naquele lugar. Siga a luz, meu escravo. Aff, que droga. Sai de cima de mim, sua maluca. Nossa, que frio. Ué, cadê o vermelho? Amarela? E todo mundo? Tá me achando com cara de poço e piranga? Ai, 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 viu? De tantas pessoas, por que justamente você que tinha que estar aqui? Sua jumenta velha. Olha, respeito é bom e evita uma mãozada na cara, viu? Aff, enfim, vamos procurar um local seguro. Finalmente concordo com algo que você disse. Ei, abre a porta, ei. Toma, toma, toma. Abre aqui, ô. Ei, tem gente aqui fora. Rapaz, já tô batendo aqui nesse portão há meia hora e ninguém abre. Que arrumação é essa? Ei, seu abestado. Eu jogo desde que lançou o jogo. Você não tá vendo que precisa de uma chave pra abrir a porta? Oi, laranja. Oi, roxo. Verde. Vocês estão aqui também? Eu só me lembro de estar espancando o preto. Quando do nada eu apareci aqui em frente a esse portão. Pois é, eu e o Horácio também aparecemos do nada. Aí viemos andando em direção a essa luz e no caminho achamos o roxo. Ah, e agora? Onde será que a gente vai encontrar a porcaria dessa chave? Aí, maluco. Olha lá. Tem três otários e aquela criatura ridícula no portão. Pô, mano, qual é? Tu já chega na ignorância? Deixa os caras, tio. Aí, verde. Foi mal aí, menor. Não, na última partida eu te joguei achando que você era o impostor. Espero que as coisas fiquem suave entre nós, porque eu não fiz na maldade não, saca? Tudo bem, Marrom. Qualquer um faria a mesma coisa no seu lugar. Eu é que fui burro e não saí logo de perto do corpo. Ah, então tá de boa, mano. Tô ligado que você é um maluco firmeza mesmo. E foi mal também, Horácio. Tudo bem, Marrom. Eu perdoo você. E então, seus otários? Por que ainda não abriram essa porcaria de portão? Vocês gostam de ficar no frio, é? Ô, seu imbecil, pra abrir o portão precisa de uma chave. Desde que lançou o jogo, eu nunca vi nada assim. Ah, é... posso fazer uma pergunta? A boca é tua. Você é tipo uma inteligência artificial? Olha só, parece que tem um pouco de neurônio na sua cabeça. Sim, eu sou uma inteligência artificial. Uau, que legal. Tipo, a sexta-feira do Homem de Ferro? Tá falando da minha irmã. Sim, pois é. Eu sou igual a ela. Sua irmã? Que? Como assim? Você é a irmã da sexta-feira? Nossa, que legal. E qual o seu nome? Terça-feira. E por que ela foi parar na Marvel e você em um desenho todo mal feito por um cara de animação duvidosa no YouTube? Ah, saco, mé. Ela estudava e eu só queria saber de namorar. Então, ela se deu bem na vida. E eu vim parar aqui conversando com inúteis igual você. Ah, entendi. Ah, não tô aguentando mais. É frio. Vem aqui. Fica perto de mim. Assim você fica com menos frio. Não, sai daqui, macho escroto. Não encosta em mim. Você quer se aproveitar da minha fraqueza. Amarela, nós precisamos ficar juntinhos pra se esquentar usando o nosso calor corporal. Olha, chegamos. E já tem pessoas lá. Ah, droga. Então é como eu suspeitava. Todos vieram pra cá também. Ótimo. Mais dois chegaram. Eba. Ah, e a rosa nem tá aqui. Só tem macho escroto. E um machinho escrotinho. Olha só como você ainda é pequenininho. Ainda não desenvolveu toda a sua escrotista masculina. Ah, não entendi. Não precisa entender, garoto. Ué? Ei, o que é aquilo lá? Será o abominável homem das neves? Não se preocupe, amarela. Eu te protejo. Eu sei me defender sozinho, ok? Se ele vier pra cá, eu meto um esmurro nas costas dele. Aí, eu não aguento mais. Eu tô cansado. Ué, mas parou por quê? Já chegamos. Eles estão logo ali. Pode ir na frente. Eu vou descansar um pouco aqui. Tudo bem, pessoal? Ué, cadê o branco? Por que o folgado tá deitado na neve? Você sabe como é que esse é preguiçoso, né? Eu tive que carregar ele do local que a gente tava até aqui. E agora diz que cansou de ser carregado e queria descansar. Vê se pode. Mas é um vagabundo mesmo. Mano, não acredito no que eu tô vendo. Olha lá, a senhora é a rosa juta. Miga, que peixe é isso? Se uma já é boa, imagine duas. Nossa, elas estão congeladas, coitadas. Aqui tá tão frio. Ajuda elas, pessoal. Não ajudo nada. Por mim, elas podem se lascar nesse frio. Eu ajudo. Olha, eu sei que você só tá ajudando porque são meninas. E não porque você é bom. É isso que você acha? Eu tenho certeza. Ok, ok. Já salvaram ela. O branco também já veio pra cá. E aí, preguiçoso, tudo bem? Oxi, como assim? A pergunta que não quer calar. Alguém aqui tá com a chave dessa bagaça? Eu não tô. Infelizmente não está comigo. Eu nem sei que chave é essa. Nem pergunte pra mim. Ih, tu tá me achando com cara de chaveiro? Comigo não tá, não. Tá ligado que nem tô sabendo dessa fita. Analisando aqui meus bolsos, cheguei à conclusão de que não tá comigo não, hein? Não está comigo. Comigo também não. O branco tem fama de ser ladrãozinho, hein? Talvez ele roubou a chave. Quê? Não. Eu não roubei chave nenhuma, não. Se vocês quiserem, eu espanco ele pra ele dar a chave. Mas não tá comigo. Eu seguro ele e você bate, laranja. Bora, filho da peste, solta a chave. Mas eu não tô com chave nenhuma. Espanca logo esse otário pra aprender a não pegar a chave dos outros. Não se preocupa, branco. Eu só vou esquentar sua cara com minha mão. Bando de burro. A chave de acesso está com o vermelho. Vermelho? Ué, não tem outra forma de abrir o portão? Apenas com a chave de acesso. Bom, então o negócio é o seguinte. A única coisa a se fazer é esperar o vermelho. Fiquem de olhos bem abertos. E se ele não chegar logo, vamos morrer de frio. Pelos meus cálculos, acredito que nesse frio nossos corpos irão entrar em estado de hipotermia grave em aproximadamente 30 minutos. Me dá, chave, me dá. Quanto tempo falta para chegarmos lá? Cerca de uma hora. Hum, espero que todos estejam bem. Será que o vermelho chegará a tempo? Qual o passado da amarela? Se quer saber como termina essa história, não deixe de assistir o próximo programa, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Fiquem todos com o Papai do Céu e até a próxima, meus queridos. Bom, não podemos ficar parado aqui esperando. Temos que nos esquentar para nos mantermos aquecidos. É isso mesmo, vamos ficar bem juntinhos. Ah não, nem vem, eu não vou ficar perto de macho escuro para me esquentar. Eu prefiro morrer de frio mesmo. Não era isso que eu estava pensando não, estou falando de fazer uma fogueira. E quem diabé que vai pegar as leis, a truta? Aff, tudo é eu, velho. Hã? E aí, Laranja, mandaram você para me ajudar? Mandaram para eu te vigiar, então caso você tente fugir, eu meto o burro nas tuas costas. Eita, demora da breula, viu menino? Já estamos próximos de chegar. Somebody wants to tell him the word. Cala a boca. Foi assim que eu humilhei ele na frente de todo mundo. Nossa, coitada, amigo. Minha bunda já está coçando de novo, droga. E aí, maluco, de qual é esse vermelho chegar não? Não sei não. Ah, tomara que eu seja um impostor de novo. Nossa, ele está demorando muito. Eu acho que ele já deve estar chegando, Horácio. Espero que o vermelho chegue logo. Fala a boca, imunda. Quer saber, garota? Você precisa ouvir algumas coisas. Bom, de qualquer forma, mesmo com essa demora, sei que todos estão se dando muito bem. Fala, macaca. Não gosto de você, não sinto verdade em você, acho você sim incoerente. Você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo. Estou com vontade de cagar. Aí, seu comédio, eu não esqueci o que tu falou, não. Eu vou te quebrar, maluco. Ah, tem que dar sorte, otário. Ah, por que eu tenho que ficar com esses lixos? Eu jogo desde que não sou o jogo. Bom, graças à fogueira, conseguimos nos manter aquecidos. Mas não sei quando o vermelho chega. De acordo com os meus cálculos, já passou cerca de uma hora, hein? Ei, o que é aquilo lá? Deve ser o vermelho, gente. Ah, já não era hora, hein, seu novo. Pessoal, cheguei e trouxe a chave que abre o portão. Nossa, parece a chave lá da minha casa. Oi, vermelho. Oi, meninas, tudo bem? Melhor agora. Sai daqui, sua louca. Não tá vendo que ele gosta de mim? Coitada. A bichinha tá delirando de frio. Abre logo esse portão, aê. Me dá essa chave aqui. Eu abro. Eu sou o filho mais novo de oito irmãos. Aprendi a abrir o portão sozinho desde sempre. Então é isso, pessoal. Um novo mapa. Novas tasks. Novos lugares para explorar. Tomem cuidado. Fiquem de olhos bem abertos. Façam suas missões e... Você vem ou vai ficar aí fora, Azul? Hã? Você tava falando alguma coisa? Não, nada não. E aí, já começou o jogo? Já posso acabar com alguém? O jogo começa quando vocês passarem por essa porta. Beleza, então. Vamos começar o jogo. Calma lá, rapaziada. Agora geral tá aqui. Eu tenho as palavras a dizer. O seguinte é esse. O preto tava de caô comigo e eu decidi desafiar ele numa batalha de rap, tá ligado? Ih, se lascou, doidinho. Ô, peça, eu quero ver. Ah, as ideias, mano. E aí, preto, você vai aceitar? Já tá aceito, parceiro. Isso é uma perca de tempo. Ô, Guaraní. Bata ele. E o preto é viado. Vermelho, solta o beat aí pra nós. Beleza. Acaba com ele. É isso aí, manda ver. Então, é você, o preto do Among Us. Depois dessa batalha, eu vou te mandar pro SUS. Em todas as partidas, eu sempre te apago. Você tem a cor e o formato da bosta que eu capo. O negócio é o seguinte, eu vou falar pra tu. Malucão, você só pede a Urubu. O que tu tá falando é uma injustiça. Se eu fedo a Urubu, tu só pede a carnição. O time da real, você é uma pessoa muito chula. Por baixo do capacete, certeza tem uma mula. Mas não tira não, você não tá autora. Se tira o capacete, me assusto com a tua feiura. Eu não tenho feiura, você deve tá delirando. Se tira o capacete, leva a rosa, a amarela e a ciano. Você por outro lado, vou ter que te falar. Você joga um pomerangue, nem ele vai voltar. Você pega as três minas, não esnoba. Só o que tu leva delas, é os celulares que tu rouba. Não fica encalhado, que eu conselho. Assume logo, que é apaixonado pelo vermelho. Enquanto o vermelho tava com a ciano. Na sala das câmeras, tava tu e o laranja se pegou. É tarada igual a azul, eu não me engano. Só que ao invés de atrás das minas, você vai atrás dos manos. Então agora, eu vou te dizer. Quem tá falando com o otário é você. Opa. Apaga essa peste, que eu ia falar pra mim. Bom, depois desse papelão, agora sim vamos começar o jogo. É cada coisa que tem que aturar nesse emprego. Então, pessoal, temos três impostores na nave. Façam suas tasks e fiquem de olhos bem abertos. Nha, 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 nha. Ah, se bozo. Mas é toda vez assim. Mal começa essa bosta e você aperta o botão pra falar besteira. Eu jogo desde que lançou o jogo. Não preciso de ninguém falando o que devo fazer. Eu sou o pro player e vocês são os nupes. Eu vou fazer minhas tasks. Mas olha o audácio do miserável. Seu roxo é o mais educado mesmo, hein. Eu vou atrás dele. Não me segura, não. Ah, bom. Então é isso. Boa sorte. Eu vou pras câmeras. Eu vou fazer as tasks. Oi, vermelho. Você quer fazer as tasks comigo? Ah, pode ser. Vamos lá, amiga. Não, amiga. Dessa vez eu vou sozinha. Porque eu vou seguir o vermelho esse ano. Tchau. Gado demais. Oi, amarela, né. E falando em gado, o que você quer? Bom, é que todos já saíram e fizeram suas duplas. E a Rosa não vai andar com você? Tipo, então eu pensei em... Não. Mas é que... Não. Pelo bem da missão, eu digo que nós... Afe sua besta ambulante de irritação constante. Você me deixa em paz. Se nós formos juntos? Sim, sim, claro. Eba. Quem sabe agora eu pego o zap dela. E aí, branco. Já tá fazendo as tasks? É muita coisa pra fazer nesse mapa. Vai dar um trabalhão. Tô fazendo aqui. Mas, rapaz, o que eu queria mesmo era me vingar do azul. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Você pode ficar um pouquinho com o Horácio enquanto eu vou ali no banheiro rapidinho? Claro, sem problemas. Fica aí, Horácio. Já, já eu volto. Não se preocupa, tá bom? Vamos vencer essa partida. Tudo bem, Fete. Vou esperar aqui. O melhor agora é analisar o local. É mais fácil vencer quando se conhece bem o mapa. Me ajuda. Eu tô congelando de frio. Quem é você? O que tá fazendo aí? Bora, fala logo. Meu nome é Maurício e eu sou um jogador da outra partida que fiquei preso no mapa. Não tô aguentando mais de frio. Me tira daqui, por favor. Entendi. Ajudar é... Pera aí. Não. Fica. Fica pianinho aí. Otário. Acho que dessa vez o jogo vai dar bom pra nós. Mas e aí, Amarela? E aquele papo que ele te deixou e você não confia mais em homens? O que aconteceu? Ah, bom, é aquela velha história. Meu pai foi comprar cigarro e não voltou mais. Coitada. Ei, não é pra rir. Ah, desculpa. Homens são todos iguais. É a mesma coisa. Sempre, sempre. Amarela está cansada disso. Amarela não é idiota. Eu, hein? Só penso em si mesmo por causa disso. Passei por muito sofrimento. Na escola, os meninos sempre me zoavam, já que eu era muito insegura. Até hoje, fico tremendo quando estou sob pressão. Puxa, não sabia que era tão grave assim. Pera aí. Aquele é o verde escuro? Já fizemos a task da árvore e do galão de água. Até que estamos rápidos. Agora vou encher os galões de oxigênio. Ah, vermelho. É... Me desculpa por ser atirada. Você deve achar que eu sou uma perecida. Do jeito que eu agi ou uma idiota, sei lá. Tudo bem, não acho isso de você. Na verdade, depois das tasks e conversas que tivemos, acho legal seu jeito de ser. Sério? Que bom, então... Ah... Você sente algo pela rosa? Quê? Não! Somos só amigos mesmo e, tipo, tô de boa. Não penso nessas coisas de namoro e tal. Ah, tá. E você, já namorou? Não. Nenhum menino nunca me pediu em namoro. Por causa desse meu jeito, eles acabam se afastando. Bom, não se preocupe com isso. Um dia você acha alguém que goste de você do jeito que você é. É, um dia. E aí, cidadão, tudo bem? Finalmente te achei. Pra que essa pressa? Eu jogo desde que lançou o jogo... Pô, mano, tu só sabe falar isso, é? Coisa chata. É o que tá escrito no roteiro, cara. Eu só dei o roteiro. Opa, e aí, pessoal? Ué, com a azul e a amarela juntos? Que estranho. Ah, não. Lá vem ele pra lá, Pedro. Ah! Ah, que viagem é essa? Então, de acordo com os meus cálculos, você é um dos... Ah! Viu só? Formamos uma bela dúvida. Não é isso. Olha só, vamos se esconder ali e esperar alguém chegar perto dos corpos. Daí, nós denunciamos e falamos que esse alguém matou. Assim, eliminamos mais um por votação. É, até que é uma boa ideia. Parece que você não é um completo inútil. Esse jogo tá moleza. Sou um estrategista nato. Ah, finalmente ali está. Não preciso fazer mais nada. É só olhar as câmeras. Eu vou ver tudo. Pronto. Até que é moleza fazer essas paradas. Então é você o impostor? Ah, não. Não me mata. Eu quero morrer de morte morrida e não de morte matada. Por favor. Eu prometo durar pouco. Ué, já vei isso? Eu ouvi gritos. Vou já ver o que é. Rapaz, esse roxo é um bosta mesmo. E dessa vez o verde escuro tá junto. Que estranho. Olha lá, um burro caindo na armadilha. Coitado, é o verde claro de novo, véi. Ah, fazer o que, né? Quem manda ele ser burro? Ah, então você é o impostor verde claro. Não, não. Aê, pessoal. O verde claro matou foi dois aqui, ó. Corre aqui, cambada. Isso é um grande mal entendido. Deixa que eu jogo ele na lava. Vermelho, ajuda ele. Ele é inocente. Calma, calma. Bom, eram dois corpos. E o impostor só pode matar um por vez. Ah, certeza que ele tava de dupla. E o comparsa dele fugiu. Hum, marrom. Você disse que estava nas câmeras. Viu alguma coisa? Não, tio. Tá ligado que eu não vi nada de mais, não. Só o corpo do laranja esbagaçado no chão. Droga. O laranja também foi morto. Esses impostores são muito bons. Não consigo convencer os outros de que o verde claro é inocente. E o pior é que nem eu sei se ele é inocente. Bom, então vamos votar. Eu acho que é culpado. É culpado mesmo, tio. Eu passo. Passo. Acredito em você, verde. Passo também. Culpado. Culpado. Ah, não sei não. Eu vi, miga. Confira em mim. Tá bom, miga. Eu voto culpado. Não, gente. Para com isso. Ele não fez nada, seus malvados. Tá tudo bem, Horácio. Não tem jeito. Horácio, vê se me escuta. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Existem inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso, Horácio. É um bom conselho. Mas deixe que cuide das coisas ao meu modo. Horácio, proteja os seres vivos e as plantas desse mundo que eu tanto amei. This is among! Não! O verde era inocente. Ainda restam três impostores na nave. Eu avisei. Escuta aqui, seus cães sarnentos. A partir de agora, eu mando aqui. Eu vou achar os impostores e me vingarei pelo verde. Saiba que onde quer que você esteja, eu vou encontrar você. Isso não é uma ameaça. É uma promessa. Será que o Horácio conseguirá vingar o verde? Quem será o terceiro impostor? Por que o Among demora tanto pra sair? Como funciona a reciclagem de pneus? Tudo isso e muito mais no próximo e último episódio de Bem-vindo ao Among os 3 Polos Parte 3. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até a próxima, meus queridos. Antes. Ah, não. Não virei pra lá, pê. Ah, que viagem é essa? Estou de acordo com os meus cargos. Você é um dos... Ah! Viu só? Voltamos uma bela do... Ah, então é você o impostor. Ah, não. Não me mata. Eu quero morrer de morte morrida e não de morte matada. Por favor, eu prometo durar pouco. Ah! Morte! Eu vou achar os impostores e me vingarei pelo verde. Agora. Eu sinto muito pelo verde, Horácio. Mas pode contar comigo pra ajudar a encontrar os impostores. Bichinho era inocente, véi. Coitado. Que jogo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. Quando você vai embora eu vivo, choro e choro, choro. Ah, ok, né? Bom, pessoal. Então é isso. Infelizmente o verde era inocente. Então vamos ficar de olhos bem abertos e tomar cuidado com... Calado! É que... Mas... Mas... Cachorro! O seguinte é esse. Você não para mais aqui. Você não dá ordens nenhuma. Eu dou ordens agora. E fique sabendo, Azul, que você está em primeiro na minha lista de suspeitos. Eu? Eu sou inocente. Rapaz, o bicho é bravo mesmo. Tá me ouvindo? E tem como não ouvir? Calha sua boca! Enfim, pessoal, muitas tarefas já foram feitas. Então vamos nos apressar e concluir todas o mais rápido possível. Deixa comigo. Beleza, mano. Ok, chefinho. É pra já, menor. Que saudade me sou cumprida. Vamos, vermelho. Ah, ok. Ué, agora você só anda passeando? É que nós tínhamos combinado de fazer as tasks juntos. Vem logo. Deixa essa doida aí. Amarela, temos que terminar esse jogo rápido. Esse tampinha não vai descansar enquanto não pegar os impostores. Vamos tentar fazer um double kill e assim acabar logo com isso. Certo, assim eu paro de andar com você. Olha, Amarela, você pode não acreditar, mas eu mudei. É como diz o Will Smith. Confia. Minha mãe sempre diz pra não confiar em homens, só em mulheres. Por isso eu não confio na Rosa. Ela é mulher, então ela é uma boa pessoa, obviamente. Você é legal, mas esses conceitos deturpados estão estragando com você. Quem sabe um dia você aprende isso nem que seja da pior forma. Enfim, vamos indo. Se todos forem rápidos, poderemos vencer fazendo todas as tasks. Vou fazer meu melhor. Vou seguir a Ciana e o Vermelho. Não posso deixar os dois a sós. Ou vou perder o Vermelho pra aquela baranga. Rapaz, se eu te contar que eu tô é perdido. Onde acha de mapa grande? Beleza, truta. É só terminar essa task aqui e eu tô livre desse trampo. Saindo daqui, vou ficar aí nas câmeras. Olha ali, o marrom tá sozinho. Podemos pegar ele e ficamos mais perto da vitória. Só bota as luzes pra ninguém ver. Beleza, deixa comigo. Cara, isso é inacreditável. Três vezes já que jogaram verde inocentemente. Pois é, coitado. O cara não tem sorte mesmo. Mas, mudando de assunto, eu tenho algo pra te falar. Pode falar. Bom, suponhetamos que uma pessoa goste de você. Suponhetamos? Você não deveria aproveitar a oportunidade e ficar junto com ela? Bom, sim, mas... O que foi isso? O impostor deve ter sabotado as luzes. Ué, por que que tá tudo preto, querendo? Ué, em paz, macho escroto. Parece a faca lá da minha casa. Pronto, agora é só sair de perto do corpo. Ué, por que as luzes já acenderam? Rapaz, por coincidência, eu tava perto dessas paradas de arrumar as luzes. Até que é legal fazer essas testes. Amarela? Por que você tá perto do corpo? Bom, eu que te pergunto por que você tá perto do corpo. Amarela, não insulte minha inteligência. Eu posso ser feio, mas não sou burro. Branco, por que você tá acusando a Amarela assim? Eu tava seguindo ela esse tempo todo e ela não fez nada demais. Você deve ter matado o coitado do marrom e quer culpar ela. Vou reportar o corpo e acionar a reunião. E então resolveremos isso. Então galera, vi a Amarela perto do corpo do marrom, bem na hora que acenderam as luzes. Não tem contestação. Tenho certeza que é ela. Não gosto de acusar ninguém, mas realmente não acusaria se eu não tivesse certeza. Ah, então vamos jogar logo ela na lava. Joguem ela na lava. Então era você, amiga. Bom, se o branco tem provas, então vamos jogar ela. Sinto muito, Amarela. Não tem jeito pra você. Já vai tarde. Lesada, véia, sabe nem ser impostor. Vamos lá, coisinha fofa. Hora de ir pra lava. Bora, fala alguma coisa. Você não é uma bichora que gosta de matar os outros. Mano, pra que isso? Bora, fala louco. Senão eu te meto a mãozada aqui. Na escola os meninos sempre me zoavam, já que eu era muito insegura. Até hoje fico tremendo quando estou sob pressão. Puxa, não sabia que era tão grave assim. Espera aí. Que diabo é, doido? Tenho algo a dizer. Oxe, então desembuja logo, homem. Eu confesso. Eu sou o impostor. Eu matei o marrom e a amarela inocente. O quê? O quê? É o quê, doido? Puts. Você tem alguma prova, Azul? E por que você está se entregando? Sim, este papel diz que eu sou o impostor. Deixa eu ver. Parece que temos um comediante aqui. Bom, eu sabotei as luzes e matei o marrom. Com essas mãos. Ah, agora eu entendi. E agora eu saquei. E agora as peças se encaixaram. Por quê? Eu segui o Azul pra ver se ele ia matar a amarela. E teve um momento que ele ficou parado e as luzes se apagaram. Obviamente ele estava sabotando. Então provavelmente ele matou e correu. E quando o preto acendeu as luzes novamente, o branco viu a amarela e achou que ela fosse a impostora. Ah! E aí, branco? Você não disse que tinha certeza que era amarela? É, mas realmente o Azul também estava perto. Então pode ter sido ele. Solta ela, preto. Se fosse qualquer pessoa, eu não me entregaria. Mas como é você, então tá tudo bem. Então vem logo, vagabundo. É por você, amarela. Homens são todos iguais. É a mesma coisa. Sempre, sempre. Só pensa em si mesmo. Obrigada. Caraca, não é que o bicho se entregou mesmo? Sai daí! Então vamos que chegou sua hora. Gracinha, você se safou dessa vez. Nunca duvidei de você não, hein? Eu sabia que você era inocente. Você nunca me enganou. Isso é pelo verde! Jogue ele na lava preta. É pra já, jefinho. Bora que o errado é cobrado. Vacilão morre cedo. Você vai queimar que nem poruruca no inferno. É por você, amarela! Is, is, amung! Ah! Ah! O azul era impostor. Ainda restam dois impostores. Hum, já foi. Calma, chefinho. Você tá bem? Faltam poucas tasks para fazer. É verdade. Se a gente se separar e fazer rápido, podemos terminar todas as tasks. Beleza, mas ainda precisamos descobrir quem são os outros impostores. Temos que capturar os vagabundos. Isso mesmo, vamos pegá-los. Quem tá comigo? No três! Um, dois, três! Temos que ir! Ué, por que vocês estão fazendo calistenia? Porque tá tocando essa música aí, motivacional e tal. Então desliga o rádio, Oxi! Ah, ok. Aí, galera, um aviso rápido. Não se esqueça de seguir o Coelho na Twitch. É. Coelho Bugado 09. Só pesquisa lá, mano. É isso aí. Obrigado pela atenção. E quem não seguir é feio, hein? E enquanto todos faziam suas respectivas tasks, ainda relutante pela morte de Azul, ainda confusa com os devidos acontecimentos, Amarelo foi atrás de Vermelho e Ciano. Olha só, Horácio, eu vou te ensinar uma coisa. Suponhamos que isso seja uma caveira, mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. O que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Não sei. Reprovado! Tinha uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. Se você beber, você morre. Vai pro Belelé. Ah, tá bom. O outro impostor me mandou vir aqui acabar com você. Você é burra, garota. Nós somos dois. E você, apenas uma. Ainda que mate um de nós, você não sairá impune e vai acabar sendo jogada na lava. Por isso eu trouxe o outro impostor. E quem? Quem é o outro impostor? Quem? Olá, Peter. Mas eu não sou o Peter. Ah, é? Enfim, eu sou o outro impostor. Eu vim aqui pra separar vocês dois. Você achou mesmo que eu era aquela menininha toda florzinha que fica falando menininha? Eu estive enganando vocês o tempo todo. Bom, mas chega de papo. Vamos, amiga. Acabe com o Aciano. Yeah! Não! O que você fez, garota? Vermelho, você está bem? Você está morrendo, Vermelho. Acho que estou, Aciano. Não precisava se sacrificar pra me proteger. Elas vieram atrás de mim. Por que você não pensou em você mesmo? Homens são todos iguais. É a mesma coisa. Sempre, sempre. Só pensa em você mesmo. Todo esse tempo eu tive esse pensamento de que homens eram todos iguais. E que todas as mulheres eram moças. Mas eu estava enganada. Vamos, Amarela. Para de falar besteira. E me obedeça, sua lazarenta. Acabe com ela também. Não! Ah, é? Você é mesmo. É inútil mesmo, hein, Amarela. Isso que dá mandar um macaco fazer um trabalho de gente. Bom, já que o vermelho não pode ser meu, também não vai ser de mais ninguém. Gente, é que eu mesmo vou acabar com a Ciano. Eu pego ela. Socorro! Finalmente te peguei. Você não pode escapar de mim. Seus dias de namoradinha do vermelho acabaram. O que está acontecendo aqui? Que gritaria é essa? Rápido, Horácio. Ela é impostora. Ah, entendi. Vou acabar com vocês dois. Espera aí. Será que nós não podemos resolver isso conversando? Não? Então tá. Agora! Me solta, sua coisa esquisita. Eu, 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 vou voltar. A cadeira! A sua cadeira! Ah! Ai, minhas costas! Já chega! Isso que fude! Foja, Ciano! Ah! A Fih estava quase conseguindo mandar ela para o colo do Débora. Mas esse verme me atrapalhou. Cuido de você depois. Preciso pegá-la antes que ela aperte o botão. E enquanto a Rosa corria atrás da Ciano, rapidamente faziam as últimas tasks. O branco e o preto. Ah, qual é que é? Virei escravo agora dessas tasks. Não acaba mais não. Eita task da molestia. Mas eu acho que é a última. Agora sim. Você não tem escapatória. Vou comer o seu coração na ponta da minha faca. Ah, sua firma escrota! Que? Tu pirou? Amarela! Não tá, pessoal. Eu só queria descontar o chute que ela me deu. De qualquer forma, você perdeu a roda. Não vou mais te ajudar. Pelo menos eu vou levar a Ciano comigo. Faço questão em levá-la. E caraca! Eu não consigo me mexer. Todas as tasks foram concluídas. Os inocentes venceram. Bom, parece que vencemos. Eu sabia que um dia fazer as tasks valeriam a pena. Essa foi por você, verde. Ah, eu teria conseguido se não fosse essas crianças enxeridas. E esse cachorro idiota. Cachorro? Eu não sou cachorro, não. Vencemos, mas e agora? Vocês voltarão para o lobby. Onde estão os outros? Olha só! Os outros estão ali! Então vamos pra lá também! Eu jogo desde que lançou o jogo. Mas eu nunca achei amigos tão legais quanto vocês. De acordo com os meus cálculos, foi muito bom ter conhecido todos vocês. Então, você é a malvadona, hein? Aff, ninguém merece. O que é isso? É o meu zap. Nós vencemos! Graças a você, Horácio. Você foi muito corajoso. Fico feliz que tenha dado tudo certo no final. E nem precisou eu dar amor na tua escota. Sabe, nada do que tem aqui parece com o que tem lá em casa. Boa noite, dona amarela. Boa noite, branco. Tenha bons sonhos. Azul. Boa noite. Boa noite, amarela. Boa noite, papaizinho lindo. Boa noite. Boa noite pra todos. Boa noite aí, menor. Boa noite, vermelho. Boa noite. Boa noite aí. Boa noite. Boa noite, vermelho. Boa noite, vizinhança. Boa noite, vizinhança. Boa noite, vizinhança.